O empregado que não tiver tomado a vacina contra a Covid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. A proibição consta na portaria 620 publicada na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A medida vale tanto para empresas como para órgãos públicos. Segundo o texto, constitui prática discriminatória a obrigatoriedade de certificar de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. Caso o empregado seja demitido ou não contratado por não comprovar a vacinação, a portaria estabelece que o funcionário pode escolher ser reintegrado ao cargo ou receber o dobro da remuneração referente ao período de afastamento. As empresas também poderão realizar testagens periódicas para preservar as condições sanitárias no ambiente de trabalho. Nessas situações, o empregado deverá apresentar o cartão de vacinação ou ser obrigado a realizar o teste. Também está autorizado que os empregadores incentivem a vacinação, desde que não obriguem o funcionário a vacinar-se.